Parece que sim parça, e eles outra vez. Estão que agora somos nós a plantar, vamos, vou mandar aqui um fake a... O radar. Espera aí, parceria, deixa-me tomar um radar, estou a 50. Está aqui atrás. Vou mandar aqui um flash, parceiro, e vamos... Cobre aí, não deixes passar daí quem vem de... Já, senão... Vou... Mas espera aí, ainda não vou para dentro. Vamos lá, parceiro. Eu vou mandar a granada para dentro do contentor. Fogo tá aqui. Não estou com nada, não vai. Boba-se, ele não morre com fogo, já está em outra vez de luz. E ele não morre com fogo, nem com a granada, e já estava lá a esferinha desta vez... O outro já não morre com fogo outra vez, nem com granada... Estou aqui, estou aqui... O moço já não morre com as granadas e com fogo outra vez, parceiro... Já está, outra vez, que me amas merdas... E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Foda-se... Está no mid, parceiro, está no mid, está no mid, está a recuar no mid... Vai, 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 que ele está aí no mid... Logo aí à direita... É, vai, vai... Boa! Para ser, vamos os dois por baixo para ar, estamos aí muitas vezes a ver... O que é que é essa granada que eu levei com uma granada? Não consigo ver por cima dos contentores, só consigo ver se vier por baixo Se ele está com um delay 116 também como tudo Vamos Deixa-me entrar, quando eu estiver a chegar ali vai cair uma granada, queres ver? Dá Atrás, atrás parceiro Ele está no sítio da bomba 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 Aqui à direita parceiro Já está aqui à minha beira Ele o viu aqui a caminhar, ele deve estar para aqui para a minha beira Anda cá que eu vou ver se eu vejo Deve ser que o outro está para ali também já Ele está no sítio da bomba Não precisa para isto, diz que ele não tem nada Nem de propósito parceiro, nem de propósito Já está no sítio da bomba É Pode ser Lá É É O Pé Pé Ele está a bazar parceiro. É muita coincidência. Quem é que apanhaste aí parceiro? O outro está aqui na base parceiro. A disparada é muito. Não, não, não. Não tem nada, para não passar. E o vasote da zona do camião? Não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.